Eu posso ajudar? Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Que é você? Tu. Não, eu. Você. Sim, eu sou tu. Escolta a maldita pergunta. Que é você? Eu já disse. Você é surdo? Não, tu é cego. Eu não sou cego. Tu que é? Foi o que eu acabei de dizer. Você disse o que? Eu não disse o que. Eu disse tu. Eu que tô perguntando. E tu respondeu. Cala a boca. Tu. Sim. Não, tu. Eu. Qual é o seu nome? Mim. Você não é? Meu nome é mim. Ele é mim. Eu sou tu. Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu, tu. Tá todo mundo de saco cheio. Eu vou encher todo mundo de porrada aqui e me la...